Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples, mas eu vou seguir Viagem e pensamentos Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não posso separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não posso separar E no final Eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A vida continua Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Viagem e pensamentos Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro E eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não posso separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não posso separar E no final E no final Eu sei E no meu coração Aonde quer que eu vá Sempre levarei o teu sorriso em meu olhar Em meu olhar Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não posso separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não posso separar E no final Eu sei Que vai voltar E no final Eu sei que vai voltar